Meus amores, agora nós vamos para mais uma aula de português e nós vamos falar sobre a acentuação das monossílabas. No vídeo explicando sobre as sílabas tônicas, a tia já comentou com vocês, mas vamos relembrar, ok? As palavras também são classificadas de acordo com o número de sílabas, tá? Então, vamos lá! O é sozinha, então é uma monossílaba. Jogou, de sílaba, duas sílabas. Foi, uma sílaba, monossílaba. Criado, cri, uma, a, duas, do, três, trisílabas. Por, por é uma monossílaba. Índios. Índios é uma trisílaba. E brasileiros, quatro mais sílabas, que é uma polissílaba. Agora, vamos ler aqui, acompanhe a leitura com a tia Carla. As monossílabas tônicas, ou seja, palavras formadas por uma sílaba apenas e pronunciadas com intensidade na frase, são acentuadas quando terminam em... Lembram que vocês anotaram no caderninho de vocês que a tia Carla passou? A, ou acompanhar, ou seguido a, ou seguido ds, no caso singular e plural. Chá, chás, pá, pás, e, ou seguido ds, pé, pés, ré, rés, o, ou seguido ds, ou seguido ds, dó, dós, nó, nós. Ok? Agora, vamos ali para a questão de número 4. Vamos lá. Então, na número 4, nós devemos escrever mais uma palavra monossílaba terminada em... A. Vamos ver? Uma sílaba terminada... Uma monossílaba terminada em... A. Vamos lá. A tia Carla vai dar o exemplo de... Cá. Ou então, nós podemos colocar... Lá. Até mesmo... Má. Então, vocês podem escolher uma dessas três para colocarem lá como opção. Ok? Na letra E. Vamos pensar... Fé. Ou então... Né. O que vocês acham? Uma opção que também podemos utilizar. E com O, nós podemos pensar... Só... Ou então... Pós. Porque nós podemos colocar... Tanto terminada em O, quanto seguida ds. No caso, pó singular e pós plural. Ok, meus amores? Agora, aqui na número 5, está falando o seguinte... Acentua as palavras a seguir quando necessário. Bem. 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 Não se encaixa na nossa regrinha. Então, ela não é uma monossílaba tônica. Ok? Então, nós não vamos colocar... Né? É acento. Pronto. Boi. Boi. Boi também não. Bom. Bom. Bom se encaixa? Hum... Não. E chá? Chá termina em... A. Chá termina em A. Então, nós vamos acentuar. Ok? Chá. Crê. Crê. Crê termina em... E. Muito bem. Então, nós também vamos acentuar. E fé? Fé. 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 Eu tenho fé. Nós também vamos acentuar, porque termina em... E. E lembrando que monossílabas tônicas são as que terminam em... A ou as, no caso, né? E ou es. E o ou os. Luz. Luz não se encaixa. Mal. Mal também não se encaixa. Mês. Lembrem lá. Terminada em E ou... E acompanhado de S. Então, mês, nós vamos colocar o acento. Nós. Nós também. Termina em O acompanhado de S. Está no plural. Nós. Então, nós também vamos colocar o acento. Oi. Oi? Não. Não segue a nossa regrinha. Pá. Termina em A. Vamos acentuar. Pé. Termina em E. Vamos acentuar. Pós. Termina em O acompanhado de S. Também vamos acentuar. Rei. Não se encaixa na nossa regrinha, porque termina com E acompanhado de I. Rei. Então, está no singular, né? Termina com I. Termina com I. Está no singular e não se encaixa. Rei. Termina com E. E se acrescentar o S, fica res. Então, nós também vamos acentuar. Sou. Sou não entra na nossa regrinha, né? Porque termina em U. E a regra é A, E ou O acompanhadas de S. Min. Também não entra na regrinha, porque termina em M. Pó. Pó. Termina em O. Então, vamos acentuar. Se fosse no plural, ficaria pós. Opa, ficou meio tortinho aqui. V. V termina em E. Também se encaixa na regrinha, né, meus amores? Então, nós vamos acentuar também, ok? Então, vamos observar as palavrinhas lá. Lembrando sempre, meus amores, monossilabas tônicas são terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, ok? Sempre é bom prestar bastante atenção para não errar, ok? Meus amores, na página 34, vamos ver sobre divisão silábica de uma forma diferente, fazendo o que é o que é. Então, lá tem essas figuras aqui. Picolé, pão, árvore e framboesa. Pão, picolé, framboesa e árvore. Agora, nós vamos ver, de acordo com as pegadinhas, qual é a certinha. Vocês vão recortar e colar no material de apoio. É, quero dizer, vão recortar e colar lá na atividade, ok? Vamos iniciar, então. A primeira pegadinha tá escrito assim. Sou vermelha, saborosa, policílaba e paroxítona. Quem sou eu? Então, ó. Quem é vermelho e saboroso aqui? Hum, parece que é a framboesa. Mas vamos ver se realmente é a framboesa? Vamos tirar a prova real disso aqui. A tia Carla escreveu aqui. Framboesa. Vamos ver se realmente é a framboesa. Diz que ela é vermelha e saborosa, ok? Agora, vamos ver. Sou policílaba. Vamos contar quantas sílabas ela tem? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Uma. Duas. Três. Três. E quatro. Policílaba. Então, até aqui está ok. Policílaba, porque tem quatro sílabas. Uma, duas, três, quatro. Agora, vamos ver se ela é uma paroxítona. Vocês lembram que nós devemos contar de trás para frente, né? Qual é a sílaba mais forte? Vamos lá. Framboesa. Então, qual é a sílaba mais forte? É a E. Framboesa. Então, a sílaba mais forte é a E. Então, vamos lá. Oxítona, se fosse a sílaba mais forte, a última. E paroxítona, a penúltima sílaba, né? Que é a paroxítona. Então, se encaixou a framboesa na primeira pegadinha. Agora, está falando assim na segunda. Posso ser grande ou pequena? Com frutas e flores. Sou tricílaba e proparoxítona. Quem sou eu? Vamos ver se a árvore se encaixa, meus amores, nessa pegadinha? Nesse o que é o que é? Pode ser grande ou pequena? Muito bem. Por enquanto, sim. Pode ter frutos e flores também. Vamos ver se ela é tricílaba? Uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. E vamos ver se ela é proparoxítona? Árvore. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Está acentuada. Então, também é a árvore. Muito bem. Agora, está falando o seguinte. Posso ser branco, integral ou doce? Sou monossílaba tônica. Quem sou eu? Vamos ver se é o pão? Então, pode ser branco, integral ou doce. Ok. Realmente, pão tem várias opções. E há uma monossílaba tônica. É um monossílabo tônico. Vamos ver. Pão. Contém uma sílaba tônica, tem acentuação. Então, está correto. É o pão. E agora, sobrou o último. E vamos ver porque é que é o picolé. E vamos ver se está certinho. Sou gelado, trisílabo e oxítono. Quem sou eu? É gelado? Sim. Trisílabo. Um, dois e três. Também está correto. Agora, vamos ver se é uma oxítona. Pico, lé. Pico, lé. Lé é a sílaba mais forte. E ela é a qual sílaba? A última. E quando é a última sílaba, ela é uma oxítona. Muito bem, meus amores. Meus amores. Agora, no material de apoio de vocês, tem essas duas cartinhas aqui, escritas o que é o que é. A tia Carla quer que vocês façam. Podem realizar as duas. Porém, uma delas, a tia Carla quer que vocês colem no caderno de português. E façam assim como a do pão, da árvore, da framboesa e do picolé. Dando uma dica do que vocês vão desenhar. Colocando se é a paroxítona. Quero dizer, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E quantas sílabas tem. Ok? Façam com bastante capricho, meus amores. Que a tia Carla quer ver, hein? A criatividade de vocês. E para finalizar, lá na página 35 tem uma brincadeira. Que ela veio lá de uma expedição que foi a dos camaiurás. Lá no Mato Grosso. Numa aldeia que foi visitada, tá? É uma brincadeira bem legal. Aqui tem os passo a passo da brincadeira, tá? A tia Carla quer que vocês realizem essa brincadeira. Bem lindinhos. Com bastante atenção. Ver até onde vocês conseguem fazer. Ali tem certinho as regras de como deve seguir. Que aí na nossa aula de amanhã do Google Meet. Nós vamos comentar sobre a brincadeira. Ok? Lembrando, meus amores. Ler bem as instruções para que vocês consigam realizar. Ok? Um grande beijo e tchau, tchau!